A alimentação dos militares brasileiros é considerada assunto de segurança. Por isso, as refeições distribuídas para as tropas são elaboradas de forma especial pela Comissão de Estudos de Alimentação para as Forças Armadas. Tudo isso para garantir militares saudáveis e com disposição para atuar. Aguentar o ritmo de uma operação militar não é fácil. Uma das formas de garantir que os soldados suportem as condições extremas, tanto físicas quanto psicológicas, de uma ação é garantir uma boa alimentação. Por isso, quem sai para uma missão recebe a chamada ração operacional. São alimentos que podem ser conservados por longos períodos fora da geladeira. Quando a gente fala em ração operacional, a gente tem que levar em consideração que é uma alimentação que veio para suprir uma necessidade pontual de alimentação de um militar. Durante um exercício, um treinamento, uma manobra, seja lá o que for, ele não vai dispor da alimentação convencional, que a gente chama ração quente, aquela que é preparada dentro de uma estrutura fixa, de uma cozinha mesmo, uma cozinha militar. Toda a alimentação dos soldados, do exército, fica em 12 galpões espalhados pelo Brasil, como esse de Brasília. Daqui o alimento é distribuído para várias regiões. A ração possui um prato bem variado. Além do suco em pó e o café, o kit conta também com estrogonofe, macarrão, risoto, entre outros pratos. Só falta saber se é bom. Nada mal. É muito boa a ração operacional, ela mantém-se firme nos procedimentos do campo. É muito boa ela. Dá para alimentar a guia aqui? É, a necessidade dela para a gente é isso. Para ela repor, ela dá uma força a mais e também durante o dia você não passa aquela fraqueza. São quatro tipos de ração. A de combate, para um período de 24 horas, composta de café, almoço, jantar e ceia. A de emergência, para campanha de 12 horas, com café e almoço ou jantar. A de adestramento, para exercícios de instrução de até 6 horas, com uma refeição, que pode ser almoço ou jantar, e que também pode ser usada em situações de resgate ou de calamidade pública. E tem ainda a ração operacional coletiva, para suprir a necessidade de um grupo com duas ou três refeições principais, além da batata palha e a farofa. Também existe uma preocupação quanto à região de cada tropa, para que a comida seja adaptada às preferências regionais. É feito um estudo antes de se produzir e preparar as rações, para a gente identificar, dentro do nosso cenário nacional, quais são as preferências. Estrogonofe de frango é uma das melhores. Um dos cardápios melhores, que eu acho, é o amôndegas. E também o estrogonofe, que também é um prato que dá mais sustância.